Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando pra você mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me comprometi em fazer pra você. A gente já tá chegando ao fim, se você não acompanhou a série toda, clica aqui no link, inscreve no meu canal e participa de todos esses vídeos, dá uma conferida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paixão pelo que a gente faz, paixão pelo negócio e os três requisitos que você precisa identificar quando você vai começar qualquer projeto. Seja você corretor de imóveis, nós corretores de imóveis, quando a gente vai iniciar um projeto de uma abertura de imobiliária, de uma abertura de, enfim, diversos pontos, ou levar o teu negócio pro digital, ou até mesmo você que nos acompanha que não é corretor de imóveis e que pretende ser corretor de imóveis. Três coisas que você precisa levar em consideração. Primeiro, paixão pelo negócio. Por que eu preciso ter paixão pelo negócio? Porque no processo, no caminho, vão existir vários obstáculos, tá? E esses obstáculos, se você não tiver paixão pelo negócio, eles vão te parar. Você vai chegar num momento que você vai acabar desistindo porque um cliente não fechou a venda com você, porque um cliente passou a perna em você. E todos esses detalhes vai te abalando. E se você não tiver paixão pelo que você faz, você vai desistir. Você vai dizer que não vale a pena continuar, tá? Então o primeiro requisito é esse. O segundo requisito é entendimento, tá? Por que entendimento? Porque muitas pessoas às vezes chegaram pra mim há um tempo atrás e falaram assim, Franklin, vamos abrir um negócio de X coisa, porque dá dinheiro. O que acontece quando você vai abrir qualquer negócio? Existem detalhes, peculiaridades do negócio que se você não souber, você vai perder muito tempo com isso, tá? E às vezes quando você tá em um negócio que você entende, já conhece, você queima aí quase que 50%. Mas assim, às vezes você não tem o entendimento, mas é preciso que você tente sondar das pessoas que estão, os detalhes, ou faça um curso. Ou tem uma pessoa ali que já tá na área e você conversa um pouco com ela, fala quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos. Porque em todo negócio existem as peculiaridades que quem não está no negócio não sabe. E só vai saber realmente entrando. Mas é preciso você ter essa noção. A terceira coisa é força de vontade, tá? Não adianta você ser uma pessoa acomodada ou que você veio de um mercado de empregado, ou você era empregado e você não tem o perfil de ter força de vontade, de levantar da cadeira, de sair do lugar, de executar mesmo. Porque você não vai dar certo no negócio, tá? Então, esses três pontos são importantes. Um puxa o outro, tá? Então, só pra finalizar, é importante que você tenha força de vantagens, porque você vai precisar levantar da cadeira e correr atrás da venda, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, comenta, será um prazer pra mim te responder. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.